Era uma vez Um tatu bolinha que morava debaixo de uma tábua de madeira Mas também era uma vez um menino Um menino muito levado que pegou a tábua pra fazer um balanço Quando ele descobriu que o tatuzinho tinha ficado sem casa Ele resolveu procurar uma casa pro tatu morar Pegou o tatuzinho na mão e saiu procurando Mas acontece que o tatuzinho tinha achado a mão do menino Tão macia E também muito, muito Quentinha, quentinha E também tão, 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 tão Ai, confortável, gostosa Tão macia, tão quentinha, tão confortável Que o tatuzinho queria ficar morando ali mesmo Na mão do menino É por isso que ele não aceitou nenhuma das casas que o menino achou E é por isso que nós, a banda Estralo, cantamos assim Rock'n'Roll Casa de madeira Casa de madeira, ele não gosta porque cheira Casa de tijolo, porque esquenta seu miolo Casa com piscina, só se for longe de esquina Casa sem piscina, nem pensar Assim não dá, tatu 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 Assim não dá Se for pequeno, ele se sente apertadinho Se for muito grande, ele se sente tão sozinho E se por acaso não for grande nem pequena Ele acha uma pena de morar Assim não dá, tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá Se for pequenino ele se sente apertadinho Se for muito grande ele se sente tão sozinho E se por acaso não for grande nem pequena Ele acha uma pena de morar Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá Ele recusou uma mansão em Jundia Ele não quis morar nem lá no Guarujá Mas lá tem praia Nem em Tatu Nem no Tatu a pé Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá, Tatu Assim não dá Assim não dá Assim não dá Poxa vida, Tatu! Não quis morar em Jundiaí? Ah, assim não dá! Tá aí, Manistralo hoje no Acesso Geral. Muito bom receber esse pessoal aqui no programa de hoje. A gente tava falando no primeiro bloco até do CD. Vocês gravaram já o CD? Estão gravando? Como é que vai ser esse trabalho de vocês? Isso. É o CD do show Histórias de Cantar, que é o nosso primeiro show. E a gente já tá em processo, já tá quase finalizando o CD, mas ainda falta uma parte, né? A finalização mesmo. Algumas etapas, né? Algumas etapas. Lissagem, masterização, prensagem. E aí faz parte do projeto da Catarse ou não? Isso. Então vamos contar pro pessoal de casa, vamos explicar como é que funciona, pro pessoal também conhecer como é que funciona o Catarse, pra poder ajudar também pra esse projeto sair rápido, né? Isso. A gente tá com esse projeto no Catarse, que é um site de financiamento coletivo. Então a gente vai ficar 60 dias no ar, lá no site do Catarse. E você, lá dentro do site do Catarse, coloca Banda Estralo, vai aparecer o nosso vídeo, o nosso portfólio. E as pessoas podem colaborar com a gente. Então você escolhe um valor a doar e a depender do valor que você doa, você ganha uma recompensa. Tá. Então tem camisetas da banda, CD, lápis, o que mais? O próprio show da Banda Estralo, né? Então a gente vai conseguir finalizar o nosso CD com a colaboração de todos os fãs e amigos. E quem quiser ajudar, também ganha em troca uma recompensa estralante. Como é que faz? Aliás, vamos aproveitar, já que a gente tá falando de internet, vamos falar como é que o pessoal entra no Catarse para poder... Na verdade, acho que entra no site de vocês, né? Lá tem tudo. Pode entrar no site do Catarse. Site do Catarse. E aí digita lá, Banda Estralo, aparece. Que aparece já. Ou, pelo nosso Facebook também, a gente vai divulgar o link, que é facebook.com.br Estralo. Lá também vai estar o link do Catarse. Tá a nossa campanha, lá também o nosso site. É www.bandastralo.com.br Entra lá, a gente quer livro, tem clipes. Tem YouTube também, tem link no YouTube, dá pra assistir alguns vídeos. Tem o vídeo, inclusive, do Catarse, lá pra você conhecer um pouco como é que funciona o trabalho deles. E pra esse novo CD, esse primeiro CD, na verdade. Então vale a pena conhecer. Tem mais, gente? Tem Instagram, essas coisas todas ou não? Tem. Tem tudo? Sim, palestrado no Instagram, tem também. Tudo. Na rede social, então. Gente, o programa tá acabando. A gente ia fazer mais duas músicas, mas vocês vão finalizar o programa com mais uma. Eu queria agradecer, muitíssimo obrigado por terem vindo hoje em dia e mostrar o trabalho de vocês. Eu tô muito feliz, eu tenho certeza que o pessoal de casa também tá. E muito obrigado por ter trazido essa energia aqui pra gente. Foi muito bom, de verdade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Nós que agradecemos, parabéns pelo acesso geral, porque é alto astral como nós. Muito obrigada. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. Voltem sempre, então, gente. Voltem sempre. Vocês encerram o programa? Sim. Com mais uma? Mais uma. E olha só, você de casa, muitíssimo obrigado. Amanhã, quarta-feira, eu tô de volta. Obviamente, eu espero você de casa. Sempre falo, né, gente? Sem você, eu não sou ninguém. Aí, eu vou ficar sozinho ali falando que nem um bobo. Então, vem pra cá, tem oito horas, TVE, tá? Um beijo, Banda Estralo. Encerra o programa de hoje. Tchau, gente. Tchau, gente. Vai ser nesse fim de semana, manda e-mail para a Joana. E aí, não precisa bancar o bacana, fala para o Peixoto, chega aí. Mas todo mundo tá liberado, é só chegar. Mas toda gente tá convidado, é pra dançar. Toda tristeza deixa lá fora, chega pra cá.